Fazer limpeza anal, tem jeito certo de fazer a limpeza? Eu quero dizer assim, tem um chuveirinho, lenço umedecido, tem papel higiênico, inclusive tem até uma pergunta aqui, eu vou tentar, inclusive a pessoa falou da hemorróide, que eu vou voltar depois, que já está no assunto, eu já faço de uma vez. A pessoa me pergunta, existem toalhas umedecidas específicas para a região anal? Uma pergunta que chegou aqui no chat. Tem jeito certo de a gente limpar? Essa questão vai ser cercada de muito mito, de muito tabu também. E gente médico também não é imune a ter seus mitos e tabus não. Então assim, o que a maior parte dos profissionais de saúde, os proctologistas, acreditam? Que é muito mais saudável você fazer uma limpeza sem traumatizar a região. Então assim, o papel higiênico é seco, você vai passar ali, se as fezes forem pastosas, tem que passar muitas vezes, tem que passar, eu conheço o caso, a gente passava um rolo inteiro para conseguir limpar, porque não fica satisfeito enquanto não estiver muito limpo. Então aí vai passando, 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 está traumatizando a região, você está usando uma coisa seca para limpar uma coisa pastosa. Agora, tem pessoas que vão ao banheiro, que as fezes têm uma consistência tal, que praticamente não precisa nem limpar, né? E tem pessoas que têm diarreia, então a gente tem que adequar isso também. Então, o que seria melhor, em geral, lavar. Se possível, lavar com chuveirinha ali, seca com papel sem friccionar a região, sem traumatizar. Uma outra opção seria o uso do lenço umedecido. O lenço umedecido, a gente só tem que tomar cuidado que tem marcas e marcas, tem lenço para outras funções e muitas vezes vão ter perfume, tem alguns que podem ter álcool e tal. Então assim, eu em geral recomendo, se possível, lave, seque bem, não deixar umidade ali, se não for possível, usa o lenço umedecido. E dá preferência para aquelas marcas que têm um produto para recém-nascido, que em geral vão ser produtos para pele sensível. Porque a gente não quer traumatizar aquela pele. Quanto mais a gente traumatiza, mais a pessoa tem chance de ter inchaço, de ter trombose, de ter irritação, coceira, né? Que a gente até falou mais cedo aí. Então assim, seria uma forma melhor de limpar. É mesmo que você pegar, ó, Roger, uma Nutella, passa uma Nutella no seu braço aí, e agora você pega um papel e limpa. Limpa. Vai ficar limpando a vida inteira. Vai ficar limpando e friccionando, né, doutor? Isso. E ainda tem pelo, né, doutor? Sim, sim. Porque aí tem cabelo e aí fica mais difícil a higienização. E por que eu estava falando essa questão de mito e de tabu? E tem partes que você não consegue alcançar também. Uai, também, mas os gordões, pensa. Os gordinhos? Sem gordofobia, porque eu estou nessa. Mas é mais difícil, né, doutor? A gente tem que ter essa consciência, né? Sim. Eu estava falando essa questão de mito e de tabu, porque eu sei que vai ter gente que vai estar assistindo a gente aqui e falar assim, gente, usei papel higiênico a vida inteira, nunca tive problema, mal tem que passar uma vez ali, já está limpo. E realmente, para essa pessoa isso pode ser adequado. Mas, de forma geral, o que seria melhor é isso. Você usar o lenço umedecido, você passa duas, três vezes ali, está limpo. Lavar, você lava, tira todo o resíduo. Tem até o preconceito do chuveirinho, doutor. Principalmente o machista, né? Ah, você está usando chuveirinho. Tem isso. Tem o preconceito de você usar o chuveirinho, cara. Isso é muito doido, cara. É impressionante, né? Essa questão aí que você falou, né? Do machão, de não procura atendimento, de usa isso, usa lixa, né? E tem um papel higiênico, parece lixa mesmo. Será que é isso que vai deixar a pessoa mais macho ou não? E é isso que importa, né? É isso que vai deixar a pessoa mais macho ou não.